Já não, não pode? Já não, não pode? Já não, não pode? Não, não pode? Tem muito grande objeção. Mas eu estou ficando por aqui. Eu estou ficando por aqui. Eu estou ficando por aqui. Eu acho que você está fazendo isso Eu acho que você está fazendo isso Deixa eu sair do ombro do ombro porque você está na frente Eu fiz um carro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL